Já estamos de volta e o nosso assunto agora, Ana, é um projeto que incentiva crianças a lerem e conhecerem um universo mágico. É o Lê Pra Mim, organizado pelos Correios, em parceria com o Ministério da Cultura. E nessa semana, o Lê Pra Mim, que existe há 13 anos, é realizado em Brasília e conta com a participação de crianças de escolas públicas, artistas, escritores e personalidades públicas. Olha só. Ler é viajar mundos distantes sem sair do lugar. É incentivar a criatividade, é desvendar enigmas e adquirir conhecimentos para ter autonomia sobre a própria vida. E para estimular cada vez mais cedo crianças a mergulharem nesse universo mágico e conhecer a literatura brasileira, os Correios, em parceria com o Ministério da Cultura, apresentam o Lê Pra Mim, um espaço de leitura onde crianças acomodadas em almofadas escutam histórias e mais histórias. A iniciativa realiza encontros literários em todo o país desde 2010, com a participação de artistas e personalidades. Esta semana, até a quarta-feira, o Lê Pra Mim está em Brasília e reúne alunos de escolas públicas. Nossa vida sem ler não é vida. O que você mais gosta quando você está lendo um livro? É da aventura, das histórias e da imaginação. E quem lê os livros para criançadas são personalidades convidadas. Hoje, algumas das estrelas que por aqui passaram foram os autores Paulo Betti, Suzy Rego e a escritora Gisele Gama. Eu acho a leitura fundamental, realmente. Eu acho que você consegue viver outras vidas naquela vida que você está, né? Quando você lê um grande romance, você acrescenta mais uma vida à sua história. Você aumenta a sua amplidão emocional, de compreensão humana. Enfim, tudo abre muito, né? Então, acho que o truque é a leitura. A gente forma pessoas maravilhosas, pessoas que sabem o que querem, pessoas que saibam se defender e pessoas que nunca deixam de sonhar. Pessoas que podem fazer grandes viagens, fazer grandes realizações através da literatura. A edição do programa aqui no Museu dos Correios faz parte das comemorações dos 360 anos de fundação da empresa. E como parte do estímulo à leitura, cada criança leva para casa um livrinho de literatura infantil brasileira. No programa, até o mês de agosto, é agora nessa edição, nós já formamos 30 mil. Foram feita a distribuição de 30 mil livros. E até o final do ano, o projeto prevê aí 36 mil crianças atendidas aí dentro do projeto com a leitura de livros. Crianças, nunca deixem de ler, nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. Era uma vez, era uma vez, uma cidade onde moravam muitas vontades. Uma cidade onde moravam muitas vontades. Elas nasciam em um lugar escuro e silencioso. E viviam por meses, anos, dentro das pessoas.